Tem vontade de ser amiga de Sara? Não disse qual? Será como cheque? Não, eu... Eu quero bem, quero... Bem longe daqui. Não, eu quero bem e tal, mas eu acho que... Amiga, amiga não. Eu já tenho os meus amigos que me conhecem, me respeitam e... Acreditam em mim. Então, colega sim. Colega, ok. Colega pra ter em outro estado? É. Amiga, eu já tenho. Já se masturbou na frente do espelho? Desculpa, essa não era pra você. Agora, você... Eu já ia. Se... Ah, já? Ah, na frente do espelho não, né? Na frente da galera? Vai, pronto. Você tem medo da escassez ainda? Medo de ficar pobre? Não. Não dá mais, né? Não, tenho que me esforçar. Caraca, tenho que me esforçar e chora 90% do povo brasileiro. Porra, por que eu estudei economia? Por que eu estudei economia? Não faz isso. Por que eu estudei uma perna? Você é de brigar? Você lá não foi de brigar de discutir? Eu sou. Muito. Eu sou briga... Assim, eu brigo quando vale a pena. Normalmente não vale, mas se... Sabe o quê? Eu queria entrar no Big Brother só pra discutir. Você brigaria comigo? Um minutinho. Já que eu não briguei muito, vamos brigar agora. Esse é o quadro Roleta de Treta. Caraca, você salta aí. Caraca. Caraca, o meu salto é tão maneiro, meu irmão. 70 reais, meu tênis. Vai. Tudo emprestado, amigo. Pelo menos é teu. Vai. É, o primeiro motivo é... Encontraram três pentelhos no nugget de vocês. No nugget. Minha amiga, que porcaria é essa? É um pentelho no nuggets, cara. Olha só, esse pentelho é do Fiuk, não é meu. Ele cortou, eu peguei e eu fui cozinhar, meu irmão. Eu não tenho culpa de que o pentelho caiu. Esse pentelho é cacheado do Fiuk, era liso. Meu amor, todo pentelho de cu é cacheado. Só me desculpar. E eu vou dizer uma parada, cara. Você conhece todos os cuis? Cara, Modéstia Paz, sim. É? Os famosos, sim. Ah, conhecedora de cuis agora. Sim, sou conhecida como conhecedora de cu, tatacu. Qual problema, cara? Você humilha os outros por ter um conhecimento específico, meu irmão. Ok, ok. Achei que fomos a um bom lugar. Vamos ao próximo. Alguém fez xixi no ofurô. Juliette, fez xixi no ofurô? Eu fiz. Tudo bem, Juliette? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tava tomando banho aqui e aí eu dei um gole pra ver se era urina e era urina. Dei outro gole, tomei três litros de urina pra verificar se era urina e realmente era urina. Hum? Você urinou no ofurô? Urinei, urino de novo e se reclamar eu faço xixi no seu tapete. Olha só, Juliette, na moral, eu já bebi esfurina. Minha filha, o ofurô é pra tomar banho, é pra beber água. Vá num bebedouro. Por quê? E a privada é pra quê, então? Pra tomar banho? E tu bebe água da privada? Às vezes sim, às vezes. Não tem tempo de chegar na veladeira. Ok, tivemos um outro bom momento. Tatá utilizou a calcinha de Juliette pra coar o café. Minha filha, minha calcinha não é coador? Você é louca? Olha, coador com certeza é. E eu vou dizer uma parada, cara. Eu sei que você tem uma vulva descafeinada e eu tava afim de tomar um café específico. Sim. Sim. E eu peguei a sua calcinha, que já tava com um pouco de borra, achei... Confundi com um pouco de café. Mentira. Mentira. Senhora. Senhora. Eu vi você com a parada ali e eu confundi, cara. Problema seu. Assim como eu usei a cueca do Gil pra fazer um risoto. Esse foi o Roleta de Treta! Agora, você parece ser predestinada ao sucesso. Tudo que você faz é um sucesso, você tem muito carisma, você é muito autêntica. Não é à toa que você chegou num lugar muito rápido, que mesmo em outras edições ninguém chegou. Você sempre imaginou que você fosse fazer sucesso? Você sabia que você tinha alguma coisa especial? Não. O que acontecia que eu era carismática no salão, por exemplo, onde eu trabalhava, eu e minhas amigas, as clientes se prendiam muito nas minhas histórias. Elas ficavam... Elas me achavam hilárias. Elas iam maquiar no dia, no outro final de semana elas iam só pra conversar comigo. Eu contava uma história e ela, Juliette, e aí aquele paquera? Deu o quê? Não sei o quê. E as me disseram, Juliette, quando tu não vem pro salão, elas ficam, cadê Juliette? Cadê Juliette? E aí eu sabia que eu tinha esse carisma de prender a atenção dos meus amigos quando eu tava numa mesa de bairro. Eu sempre era a que fazia piada, a que virava cachaça, não sei o quê. Porque a mais carismática, mas nunca como fama, só com relações assim, interpessoais. E seus amigos achavam que você, se fosse pro BBB, iria ganhar baseado nisso, ou baseado em baseado, baseado em alguma coisa? Tudo o que aconteceu no BBB, absolutamente tudo, a gente previa. Tudo. A minha amiga, por exemplo, a gente, a que mora comigo diz, Juliette, quando eu me inscrevi, só tem duas hipóteses. Uma, ou você sai na primeira semana, porque as pessoas vão pegar ranço de você, ou você ganha. Não existe outra hipótese. E eu tinha esse sentimento, ou você me ama ou você pega ranço, eu sei disso. E todo mundo falava isso. E a minha amiga falou, Juliette, chega lá, não fique com brincadeira com o menino, porque você não tem intimidade, você fica com brincadeira, depois o povo pensa que você tá apaixonado e vai dar merda. Foi dito e feito. Cheguei a dar eu, carne em um, e o feitinho idiota. Aí, minhas amigas daqui fora, ela disse, eu vou matar, a única coisa que eu disse pra ela não fazer, ela fez. Enfim, mas sou eu, eu sou efusiva às vezes. Fofa, por isso você ganhou, né?